Música Eu que eu sou o filhão esperto, vou trazer meu paizão aqui na Realiz, sabe por quê? Porque a campanha acelera a paizão, e quem ganha é você paizão, é isso mesmo Comprando um carro aqui, o paizão vai escolher o brinde, com certeza vai escolher o brinde E tem uma novidade legal, olha só, gostei dessa novidade Traz o carro do seu pai, nós vamos pagar a tabela FIP no carro usado do seu pai Pagamos tabela FIP no carro usado do seu pai, pra você comprar um carro na Realiza Veículos Fala a verdade, um ano de garantir os veículos aqui na compra Lembrando, por telefone e via chat também é fácil nós atender vocês, é rapidinho, tá bom? Vamos conferir as ofertas de hoje, mês dos pais é assim, oferta especial é aqui Vai entrar no seu vídeo agora, que carro aí, Fê? É um Voyage 1.0, ano 2012, esse carro tem direção hidráulica, vidas elétricas, travas elétricas Show! Carro perfeito pra você que tá procurando um carro com porta-malas, show de bola Bom demais esse carro! Você vai dar uma entradinha, lembrando, parcelado até em 12 vezes, parcela de 750 reais No Voyage 1.0, 2012, com direção vidas e travas elétricas, tá barato demais Na sequência agora tem um HB20, só que esse carro é 1.0? É isso mesmo, carro HB20 1.0, ano 2013, carro completão também, completão Com sistema de atendimento no volante, controle de som Show de bola esse carro, show de carro É um estilo de desempenho e um ótimo acabamento, né? É isso mesmo, vai dar uma pequena entradinha e parcelinha de 7,99 Tem um Palio agora entrando no vídeo? É isso aí, é um Palio 1.0, ano 2009, celebreixo, completão esse carro Completão, completão Pequena entrada e 5,99 a parcela, Gênio Pequena entrada e quanto? 5,99 Tá bom demais, tá bom demais, agora é uma Space Fox Esse carro é pra família, a mulherada adora, porque tem um baita num porta-malas, hein? É isso mesmo, Gênio, esse aí é um Sportline, ano 2010, completão Esse carro vem até com sensor de ré Opa, bom! Bom pra caramba, principalmente que a mulherada gosta muito É o que eu tô falando Então, pequena entradinha e parcelinha de 6,99, Gênio E agora essa oferta pra quem tá procurando guardar o seu dinheiro Sem entrada, Gênio Nada de entrada Sem entrada Nada de entrada É um Gol 1.0, 8 válvulas, 4 portas, não vai dar nada de entrada E parcelinha de 720, Gênio, muito barato Nossa, parcelinha de 720 é barato Nós estamos bem localizados, qual o endereço que tá aqui? Avenida Itavuvu, número 260, pelo telefone 3034-3134, WhatsApp 99882-6382 Quer fazer um bom negócio? Porque sonhar é bom, mas se você sonha, a Realiza vai realizar seu sonho com uma baita promoção, valeu? É isso mesmo, vem pra cá É muito fácil essa campanha, fala a verdade, hein? Acelera, paizão Mês de agosto é mês dos pais Comprou? Paizão escolhe o brinde, não tem pra ninguém E um detalhe bacana ainda O carro do seu pai, eles pagam tabela FIP Traz o carrão do seu pai aqui na loja Eles vão pagar a tabela FIP Veículos com até 1 ano de garantia Aprovamos financiamento por telefone, via chat É muito fácil, tá todo mundo pra te atender aí Visite o nosso site também, realizaveículos.com.br Tá lotado de novidades Atendimento via WhatsApp 99822-6382-8VU260 Na Zona Norte 3034-3134 Sonho que a gente realiza Mês dos Pais é aqui na Realiza